Ele é membro da Academia Montes Clarence de Letras, é professor, advogado, jornalista, radialista e também escritor. Eu converso agora com Edson Andrade, que lança essa semana mais uma obra, Mãos ao Sol. Edson, é um prazer ter aqui no nosso programa. Fala um pouco do vídeo. Prazer é meu estar aqui no Canal 20 com esta plateia que com certeza está nos assistindo agora e também uma honra, porque afinal de contas não é todo dia que eu sou entrevistado por uma jornalista tão bonita e eficiente. Obrigada pelo elogio. Edson, do que se trata essa obra, Mãos ao Sol? É um romance, eu diria que até bastante pretencioso, porque ele resgata não só a ficção, como também fatos históricos primordiais da vida humana, sobretudo ligada ao cristianismo. Ele foi inspirado em alguma coisa ou em alguém? O livro foi inspirado sim na história do cristianismo. O título dele é inspirado numa frase da Igreja Católica que diz, orações ao alto. Eu me baseei nesta frase que é tão significativa para o cristianismo e aí eu disse, mãos ao sol. Por quê? Porque eu entendo que Jesus Cristo, ele curava pela imposição de mãos. E na imposição de mãos, nós temos uma cultura milenar chamada reiki. E eu digo isso claramente no meu livro, porque eu quero dizer para as pessoas, sem nenhuma intenção doutrinária, sem nenhuma intenção de mesclar a minha convicção própria com a convicção de quem quer que seja. É ficção baseada no fato real, baseada na história. E aí quando eu coloco o reiki nessa história toda, é para dizer para as pessoas que Cristo, que não gostava da fama de tal maturgo, ou seja, daquele que faz milagres, ele sim fazia milagres através da imposição de suas mãos, da imposição da sua energia, que era uma energia vibrante, que era uma energia linda, que era uma energia muito positiva, sobretudo para a cura das mazelas humanas. O que mais chama a atenção, ao seu ver, do leitor ao ler essa obra? O que vai chamar a atenção? Primeiro porque é um livro que pretende divertir as pessoas. Eu sou um escritor de vários livros, já escrevi vários romances, este é um romance diferente, até porque é um romance que vai impor às pessoas a reflexão, as pessoas vão refletir, eu não tenho a intenção de dizer para as pessoas em que elas devem acreditar, mas eu tenho a intenção sim de divertir as pessoas e de fazer com que elas reflitam, sobretudo acerca dos temas que são tão caros à humanidade, como por exemplo família, como por exemplo valores, como por exemplo o dia a dia das pessoas, na crença, na fé, no andamento das pessoas e no seu comportamento, no chamado behaviorismo. Então eu tento fazer através de mãos ao sol, com que as pessoas parem, reflitam e busquem dentro delas mesmas a solução para muitos problemas que não estão no altíssimo, porque muita gente busca concomitantemente e de alguma forma também antagonicamente a solução para problemas. Há pessoas que dizem, meu Deus ajude que meu time ganhe, aí o outro diz, meu Deus ajude que o meu time ganhe. Imagina um Deus como é que ele não ficaria lá no paraíso dele, imaginando que ele tem que agradar a gregos e troianos. Quantas obras o Edson Andrade, o escritor Edson Andrade já tem publicado? Esta é a minha sétima obra, é o sétimo livro, é o segundo romance. Eu já escrevi livros em crônicas, poesia, contos e este é o meu sétimo livro. Acredito que um livro diferente. Eu tenho o livro Kaline também, romance que fez grande sucesso, não só aqui como fora do Brasil. E este livro já está sendo projetado para fora do país, porque o próprio editor considerou o texto e a temática interessantes, sobretudo para a ideologia das pessoas no mundo moderno. Que bacana! Então, quando e onde será o lançamento deste livro? Meu livro Mãos ao Sol, que eu vou ousar mostrar aqui, será lançado no próximo dia 29. É a quinta-feira, às 20 horas, no Elos Clube de Montes Claros. Eu quero aproveitar para convidar enfaticamente a todos os meus alunos, ex-alunos, eu sou professor também, aos meus leitores dos diversos livros e crônicas em jornais, aos meus ouvintes em rádio, porque eu sou também radialista, aos meus clientes, porque sou advogado. Enfim, quero convidar Montes Claros e o Norte de Minas para este lançamento e eu vou ficar muito feliz se vir vocês lá na plateia. Ok, Edson. Desejamos sucesso no lançamento deste livro, de mais uma obra do escritor Edson Andrade, Viviane Carvalho, para o programa Na Tela do 20. Olá a todos, vamos falar hoje um pouco sobre a criatividade. Muitas pessoas me perguntam como que a gente pode desenvolver e potencializar ainda mais a criatividade humana. Percebo que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de usar a criatividade a seu favor. E por isso que eu tenho treinado muitas pessoas para que possam desenvolver, aumentar o seu potencial de criatividade. A criatividade pode ser desenvolvida, inclusive algumas revistas têm falado sobre isso. Revista Com Momento Serve, porque é especializada, é super interessante também. A própria revista Veja e demais revistas têm falado sobre. E na neurociência e na neurolinguística, a gente tem aprendido através dos grandes gênios, dos grandes mentores, as pessoas mais criativas do mundo, como que elas estimulam, como que elas desenvolvem, como que elas geram novas ideias, novos inventos. E tudo isso parte da maneira que você trabalha esses estímulos. No nosso sistema educacional, nós percebemos aí que falta muito desenvolver essa área da criatividade. E a gente vê pessoas que têm uma grande dificuldade de criar recursos. E muitas vezes até em uma prova, como é o caso do Enem, que exige criatividade, mas como em sala de aula não é trabalhado isso, a maioria dos estudantes têm sofrido com essa dificuldade de trabalhar a criatividade. E isso não só no estudo, mas isso que a gente aprende na área educacional, a gente transporta para a vida profissional. E é o que a gente percebe profissionais cada vez mais engessados, que não tem uma capacidade de improvisar, de fazer algo novo, de modificar o trabalho que faz e acaba repetindo os mesmos erros. Então a gente pode modificar isso, mas parte do momento que a gente desenvolve é a criatividade. Criatividade vem do ser humano, todo mundo nasce criativo, todo mundo nasce com esse potencial. Mas ele precisa ser estimulado, precisa ser desenvolvido cada vez mais. E um conselho legal para que vocês possam desenvolver essa criatividade é ler, se informar sobre vários tipos de assuntos diferentes, ter contato com diversos outros tipos de assuntos, ou trabalhos, ou linhas de pesquisa, desenvolvimento. Muitas vezes o aluno fica só envolvido com aquelas matérias que vão para o vestibular. Mas se ele lê alguma revista que fala sobre empreendedorismo, principalmente porque estimula a criatividade, trabalhar com os recursos, melhorar, otimizar a utilização desses recursos e criar novos recursos, faça com que a mente starte novas ideias. Então você pode brincar dentro de casa, pegar algumas coisas e tentar pensar numa nova maneira de utilizar aquele objeto, aquele recurso que você tem em casa. Você fazer coisas diferentes, por exemplo, tem gente que não sabe tocar um instrumento. Pode passar a tocar um instrumento, dois, três. Ao mesmo tempo pode frequentar um esporte de modalidades diferentes, pode fazer dois ou três tipos de esporte. Também fazer estudos sobre economia, sobre... Enfim, há diversos temas. Quanto mais diversificados foram os temas de estudo, e que você tenha contato com essas novas informações aumenta consideravelmente a sua capacidade de gerar novas ideias. Porque as ideias nada mais são que conexão entre coisas já existentes. Por exemplo, vamos supor que eu quero trocar uma lâmpada de casa, mas eu não tenho uma escada. Eu posso usar uma cadeira e uma mesa que vão exercer o princípio da escada, eu vou subir e vou conseguir trocar a lâmpada. Então, a inteligência é em cima disso. A inteligência, de verdade, é a capacidade de eu reusar os recursos que eu tenho de uma forma diferente para promover um resultado para um problema que eu tive, ou um desafio que me surgiu. Então, isso é muito interessante. Quanto sempre que você tiver um problema e tiver várias maneiras de resolver, você se torna cada vez mais inteligente, cada vez mais criativo. E é o ponto de partida do pensamento divergente também, que é estimulado em outros países que tem a qualidade de ensino melhor do que a nossa. Nós podemos estimular essa capacidade de utilizar melhor os recursos. Hoje, trabalha muito sobre a questão de reciclagem. Então, as pessoas usam melhor aqueles produtos, até mesmo para não agredir a natureza. E com isso, as pessoas se tornam mais inteligentes, se tornam mais criativas e têm uma capacidade de lidar melhor com qualquer tipo de situação, inclusive com problemas da vida. E até a forma de você pensar, tem pessoas que se deparam diante de um problema e pensam, poxa, tem um problema. Só de você mudar a forma de pensar, em vez de problema, desafio, você já começa a pensar de maneira mais sugestiva para que busque uma alternativa. Porque a palavra desafio, ela traz por trás o quê? Superação. Então, se você buscar trocar algumas palavras que são mais positivas e buscar alternativas para poder sair daquele problema, para vencer esse desafio, você vai encontrar essa superação e você vai conseguir chegar no seu resultado, o resultado que você tanto espera. Então, vai uma dica para vocês. Como a nossa educação brasileira não tem sido empreendedora, como em outros países, estude mais sobre empreendedorismo, administração também, para que vocês possam gerir melhor os seus recursos. Esse é o papel de um grande administrador e é o papel também de um estudante. Você tem que saber administrar melhor todos os recursos que você tem. E parte dessa criatividade. Então, estimule isso, pesquise vários temas diferentes, estimule essa criatividade para que aumente cada vez mais seu potencial. Assistir desenhos animados, filmes de ficção também trabalham muito e desenvolvem muito esse potencial. Pessoal que quiser saber mais alguma coisa, quiser mais notícias, dar dicas, como algumas pessoas já têm me procurado, pode entrar no meu Facebook, Victor Patrick Silva Teixeira, ou podem também acessar o site www.victorpatrick.com.br E até lá, próxima!